Quem um dia irá dizer que não existe razão As coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto a Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Foi o carinho do cursinho do Eduardo que diz Que tem uma festa legal e a gente quer se divertir Festa estranha, com gente esquisita e eu não tô legal E não aguento mais virita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o bozinho que tentava impressionar O Eduardo meio tonto só pensava ir pra casa quase duas eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois de telefonarem decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto, o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica era nada parecido Ela era de Leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela falava do Bandeira e do Borros O nobre dos mutantes de Caetano e de Rombô O Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu amor Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação O Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo diferente Meio medo, de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia Teatro, artesanato e foram viajar A Mônica explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela E vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos todos os gêmeos vieram Batalharam grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Eu morro Amém.